Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Líder S.A. Vamos levar até sua casa uma mensagem de sucesso, vitória, empreendedorismo e, principalmente, propósito. Eu tenho convicção que serão minutos transformadores para você, para o seu negócio e para a sua carreira. Hoje eu entrevisto Yuri Miranda, presidente da BK Brasil, a operação master franqueada do Burger King e do Popais no país. Yuri possui mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo e, sob sua gestão, o Burger King Brasil chegou à média de abertura de 100 lojas por ano, sendo eleito, em 2018, o fast-food preferido dos brasileiros. Em 2020, ganhou o prêmio de melhores iniciativas digitais do ano, na categoria Restaurantes, pelo IBES. Miranda também foi responsável pela chegada do Popais ao Brasil há pouco mais de três anos, uma rede que se encontra em franca expansão. Somadas, as duas operações representam mais de 900 restaurantes e aproximadamente 17 mil colaboradores em todo o país. Yuri, uma alegria recebê-lo no Líder S.A. e no SBT. Seja muito bem-vindo. Ricardo, muito obrigado. Na verdade, a honra é minha e o prazer é meu de poder estar falando um pouco aqui para você, para os telespectadores do Líder S.A. e da SBT. Uma alegria tê-lo conosco. Para nós começarmos esse bate-papo, eu gostaria que você compartilhasse, Yuri, um pouco da trajetória do Burger King no Brasil. Uma operação que começa em 2004, em 2011, ela passa por uma transformação. Hoje, já são quase 900 restaurantes, uma rede junto com o Popais, que emprega praticamente 17 mil colaboradores. Conta um pouco para a gente sobre essa trajetória tão bonita no nosso país. Ricardo, é uma história bem legal. Como você disse, ela começou em 2004, quando os primeiros franqueados nossos aqui em São Paulo abriram os primeiros restaurantes da Burger King. De 2004 até 2011, ela foi desenvolvida por os nossos franqueados e chegou a ter alguma coisa em torno de 50 restaurantes. Em 2011, foi criada a nossa empresa, que é a BK Brasil, que é a master franqueada da marca Burger King e também desde 2018 a marca Popais. Então, em 2011 para cá, nós demos uma acelerada. Nós abrimos restaurantes próprios, operados por nós mesmos, como também dos nossos franqueados. E como você disse, nesse período aí, chegamos a uma média de quase 100 restaurantes novos por ano. Acreditamos bastante no país, no potencial do mercado de alimentação, de fast food no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o mercado de fast food no Brasil é um mercado de 100 bilhões de reais. Mercado que vem crescendo constantemente com uma taxa até acima do mercado de food service como um todo, que inclui outros tipos de restaurante. Em 2018, a gente trouxe o Popais, que é uma marca de Louisiana, uma região dos Estados Unidos, de frango empanado e frito, uma delícia, aliás. E em 2018, começamos a abrir os restaurantes Popais. Já existem quase 50 restaurantes Popais, 45 aqui no estado de São Paulo. e começamos no estado do Rio de Janeiro esse ano. E uma marca, como você disse, que cresceu bastante. Para vocês terem uma ideia, em 2010, 2011, se você perguntasse à população brasileira, e a gente tem pesquisa da época, se você conhecia o Burger King, mostrasse a marca do Burger King, metade das pessoas nunca o tinham ouvido falar. É impressionante, que é o conhecimento da marca. Se você mostrasse a marca do Burger King e perguntasse se você conhece essa marca, metade diria, nunca ouvi falar. E hoje a aceitação do consumidor e tudo que o time fez nesse período inteiro é bem estimulante do potencial do negócio do Brasil. É, o Popais vem numa pegada justamente que o principal insumo, o principal ingrediente é o frango, que não é tão habitual no país. É como vocês imaginam fazer esse posicionamento de marca, trazendo um produto, ele não é inovador nos Estados Unidos, como nós sabemos, mas no Brasil ainda há um mercado a ser explorado muito grande e certamente demandará ações muito profundas de marketing, posicionamento de marca. Explica para a gente como você imagina fazer essa introdução, apesar de que já está, de certa forma, colocada no Brasil, mas a expansão da marca Popais no país. Você sabe que a gente faz muita pesquisa. Uma das pesquisas que a gente fez de mercado em 2010, até para ver o potencial que caberiam aí, quase, como você falou, quase 900 restaurantes Burger King hoje que tem. Naquela época tinham 40, então a gente foi ver o potencial do negócio. Em 2017, aproximadamente, começamos a fazer o mesmo estudo, para ver se existiam outros potenciais de fast food no Brasil. E até aquele momento, eu tinha na cabeça que o brasileiro comia mais carne, que nós somos uns amantes da carne, e tinha isso na cabeça. E para mim, a surpresa do nosso time aqui, naquele momento, a gente descobriu que a proteína mais consumida no Brasil não era a carne, era o frango. A carne vinha em segundo lugar, então vinha o frango em primeiro, a carne em segundo, depois você tinha a carne de porco, você tinha o peixe com proteína. Então, a gente, olha, existe um potencial de consumo de frango no país bastante relevante. E a gente foi olhar outros países, o que é que tinha acontecido. E, geralmente, em outros países, quando você tinha uma rede que vinha e fazia uma oferta de frango, ele crescia junto com essa demanda que já existia. E foi daí que a gente trouxe o Popais. E a história do Popais é interessante, Ricardo, porque eu fui visitar nos Estados Unidos uma região lá, que é uma região muito parecida, no final das contas, com o Brasil, que é uma região lá que foi feita pela miscigenação de vários povos diferentes, de cultura, e que lá eles adoram comer, adoram fazer da alimentação não só um ato biológico, mas sim um evento, como nós aqui adoramos fazer do momento da alimentação. Olha, tem tudo a ver. E aí trouxemos para cá, que é o Popais, de uma cozinha chamada de Louisiana, essa região nos Estados Unidos. Já temos cerca de 45 lojas em São Paulo, na grande capital, já começando a ir para algumas cidades do interior. E é impressionante que uma marca que tem só dois anos, aqui em São Paulo, se você faz uma pesquisa de marca, ela já é conhecida por mais de 70% das pessoas. Então, é um negócio que está indo realmente, e abrimos agora as primeiras no Rio de Janeiro. Como foi a questão da pandemia para vocês? Porque eu imagino vocês, com tantos restaurantes, tiveram que passar por uma adequação muito profunda nesse setor. Como vocês conseguiram vencer, ou estão vencendo esse momento, e a transformação que houve no negócio como um todo? Ninguém esperava uma situação, um impacto dessa magnitude, em um período tão curto de tempo. Nós chegamos a ter, para você ter uma ideia, em abril do ano passado, 65% dos nossos restaurantes fechados. Fechados. Primeiro eu vou para a parte pessoal, que eu digo do que as pessoas viram. Eu acho que nunca foi tão forte a capacidade de adaptação das pessoas, e dos negócios. De você ver um negócio seu funcionando em um dia, que no outro dia estava fechado, e mudou completamente a forma de vender. Delivery representava só 5% das nossas vendas até 2019. E as vendas presenciais ali eram 95% das nossas vendas. Você imagina que alguns meses depois, a venda do Delivery estava representando para alguns restaurantes 100%, para outros 50% e os outros 50% vinha do drive-thru, que é aquele carro que você vai com o carro dirigindo, para na cabine, pega a sua refeição e vai embora. Então, foi uma transformação muito grande, que a gente teve que fazer uma adaptabilidade aos restaurantes. A situação que a gente estava vivendo de segurança, a gente mexe com alimento. Então, tem uma preocupação com segurança alimentar muito grande. A gente tinha que transmitir isso para as pessoas também. E, por outro lado, eu acredito que o que a gente passou, na verdade, foi uma aceleração de algumas transformações que já vinham dando alguns sinais de que ela ia acontecer. O cliente que escolhe hoje, qual é a maneira que ele quer se relacionar. E a gente tem que se adaptar a isso. Então, eu acho que esse foi uma das maneiras, ou uma das mudanças mais profundas que aconteceu com tudo que a gente viveu. A segunda, para mim, é a questão da preocupação que a nossa sociedade passou a ter de um dia para o outro com a questão de segurança, com a qualidade dos alimentos. As empresas que conseguem mostrar isso aos seus consumidores, isso passou a ter um peso cada vez maior para o consumidor, e vai ter cada vez maior. Então, você também que está vendendo comida, mostrar ao seu consumidor essa preocupação que você tem, desde a origem, como você recebe, como você condiciona, como você manipula o alimento, como você prepara, como você vem. Isso tudo está tendo cada vez mais uma diferenciação para o consumidor. Muito interessante. Bom, eu sempre gosto de trazer para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora a experiência do que está passando na cabeça do principal executivo ou executiva da empresa, do que é a missão da companhia do ponto de vista da sociedade, ou seja, a liderança socialmente responsável. Sei que o Burger King e o Popeyes têm essa preocupação e queria que você trouxesse para a gente, como você traz isso para o seu colaborador lá na ponta, que certamente ajudou muito num momento tão complicado como esse, não é mesmo, Yuri? Uma das primeiras coisas que a gente fez foi gravar um vídeo e ir para um dos nossos restaurantes, sem saber muito bem ainda o que aconteceria para frente, porque ninguém sabia, mas dizer, gente, não sabemos exatamente o que vai acontecer para frente, mas queríamos dizer que diante de tudo que a gente está vivendo, nós vamos eleger três prioridades. E aquilo para mim foi fundamental e norteou e continua norteando até hoje, desde que começou lá a pandemia, as ações que a gente toma. E naquele momento a gente disse que a gente ia proteger os nossos colaboradores, que a gente ia proteger os nossos clientes e sociedade e que a gente ia proteger a empresa. Sem vergonha nenhuma de dizer que também precisa proteger a empresa, porque é ela também que sustenta a questão dos colaboradores que podem contribuir para a sociedade, de uma maneira clara e transparente. E foi nesses três pilares que a gente trabalhou. Nossos colaboradores fazendo teste, dando todo o suporte, nesse período inteiro, de março até hoje, nenhum óbito entre os nossos colaboradores relacionados à COVID. Pelo suporte que a gente prestava aos nossos colaboradores, ligando o departamento médico, fazendo teste, suporte psicológico, recuperação, e até hoje continuamos fazendo isso. Isso para mim foi a maior vitória como líder da empresa que a gente teve nesse período inteiro. Proteger os clientes e sociedade. Logo no começo, distribuímos cartilha dizendo como você deveria receber o seu produto, sinalização em todos os restaurantes, barreiras acrílicas, doação. Fomos uma das primeiras, ainda em março de 2020, nesse mesmo vídeo, a gente chegou a comunicar em 15 de março que a gente faria uma doação de um pedaço das vendas que a gente teve dos nossos sanduíches naquele mês que a gente faria o Sistema Único de Saúde, março de 2020. E depois fizemos doação de cartilhas, depois a gente fez doação de alimentos, ou seja, também contribuímos com isso. E a parte da empresa também mantivemos, por exemplo, fizemos uma captação de recursos no final do ano passado para enfrentar a situação, manter o caixa e a administração da companhia de uma maneira responsável e consciente como a gente vem mantendo em todos. Então, esses três pilares, eu acho que foram muito interessantes, Ricardo, para guiar as pessoas. E na hora que a gente estava dentro de uma sala, o que a gente faz agora? Volta esses três pilares e pergunta, olha, está atendendo essas situações? Está, então vamos em frente. E eu sei que todas as empresas, sem exceção, tem algo que está no centro do seu negócio, que é o pilar estrutural do seu negócio. Qual é o centro do negócio do Burger King e do Popeyes no Brasil? Se vocês acham que uma empresa como a nossa, ou qualquer empresa que tenha a quantidade de transações que a gente tem, a principal pessoa é o presidente, vocês estão enganados. Não é. Meu papel aqui é ajudar as pessoas e fazer a conexão entre elas. Mas, no dia a dia, a pessoa que vai, atende o consumidor. E eu costumo dizer que todo mundo aqui tem um papel importante. Se a pessoa que processa uma nota fiscal e não faz o pagamento da nota fiscal, o produto não chega no restaurante. Se a pessoa não receber o produto no restaurante, não vai ter o produto ao cliente. Se você não tiver um colaborador vendendo ao cliente, você não vai ter. Se você não tiver uma pessoa que planeja o restaurante, abre o restaurante. E assim você vai. Campanhas de marketing, lançamento de produto. Então, sem dúvida nenhuma, o pilar da companhia são pessoas. Pessoas que acreditam. Uma companhia, no fundo, não é o capital, não são os processos, é a cultura. E a cultura é feita por pessoas. E isso é o que eu vejo mais incrível na companhia. E o orgulho que eu tenho de fazer parte desse grupo que criou e que passou e que está passando por um momento tão desafiador do nosso país. Imagino que, como você comentou, uma operação que vem de 95% do atendimento, ou seja, você produzir o produto e entregar para o seu cliente, seja no restaurante, no balcão ou no drive-thru, e de repente você passar a fazer a entrega, deve ter sido um desafio muito grande do ponto de vista logístico também. Porque, claro, que você tem um tempo até esse produto chegar no cliente. Como foi essa adaptação para que vocês mantivessem a qualidade do produto, que eu sei que mantiveram, porque eu sou cliente de vocês, mas eu imagino que isso foi muito desafiador, essa quase inversão do estilo de venda, ou do estilo de entrega do produto até ele chegar no consumidor. Quando você tem também os pilares do seu negócio, e eu sei, Ricardo, que você também, como empresário, conhece esse mundo muito bem, eu acho que você tem que fazer um pacto de quais são as coisas que não importa o que aconteça, você vai ser fiel àquele princípio. Não importasse o que acontecer, um pilar principal da gente era a qualidade do produto. Vocês podem até dizer, não, mas isso é lógico, que ele está falando uma coisa lógica. Mas é interessante, porque você chega depois, como você falou em delivery, e eu não sei se vocês sabem, mas quando um consumidor pede delivery, ele já espera, que já que é delivery, pode ser que a qualidade não venha exatamente a mesma que está no restaurante, porque sabe que tem um tempo de transporte, eu não estou falando da qualidade do produtor físico, mas estou falando de repente a temperatura, alguma coisa assim. E a gente disse, não, 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 para a gente, não vai ter diferença. A gente precisa usar a tecnologia e o princípio de operação e os processos que a gente tem para conseguir garantir que a pessoa receba em casa a qualidade que ele encontra em um dos nossos restaurantes. Como é que a gente vai fazer isso? Só para você ter uma ideia, a gente usa hoje tecnologia e quando você faz um pedido para nós através do delivery, seja no Popaz ou seja no Burger King, existe um sistema por trás que vai olhar o teu CEP, o teu endereço, e vai ver se ele está em uma distância que a gente colocou lá, aceitável do restaurante para que o produto chegue naquela qualidade. Se o seu CEP estiver em um raio, em uma distância maior do que aquela, nós não fazemos. Perdemos a venda, mas não fazemos, porque a gente sabe da importância disso. Então, esse é só um exemplo do uso da tecnologia que você coloca por trás de um processo para garantir a satisfação do cliente. No Burger King, você pode escolher o sanduíche do jeito que você quiser. O Whopper, ah, eu quero Whopper com queijo, eu quero Whopper sem queijo, hoje eu quero colocar bacon, amanhã eu não quero. Então, aqui você customiza e essa é uma das tendências que a gente olhou desde 2010, 2011, que seria uma tendência importante de customização ou personalização. Você tem que traduzir isso para o delivery também. Então, no nosso aplicativo, se você pede lá, você vai ver que também você pode personalizar da maneira que você quiser. Então, é unir a experiência que você tem no restaurante lá no balcão com uma que você pode ter também digital. Então, eu acho que esse é o grande desafio, dizer, não importa se é digital ou se é físico, se é através de um canal de drive-thru, a experiência de marca que você tem que proporcionar ao teu cliente é a mesma. Eu acho que esse é o grande desafio. Nosso tempo chegou ao final, infelizmente. Há uma pergunta aqui, pelo privilégio de entrevistar os grandes líderes brasileiros e latino-americanos no Líder SA, eu faço a todos e gostaria também de fazer a você. Para Yuri Miranda, o executivo que comanda no Brasil a operação do Burger King e do Popais, qual o Brasil que dá certo? Olha, Ricardo, para mim, o Brasil que dá certo é o Brasil que cresce, é o Brasil que se desenvolve, é o Brasil em que as pessoas têm a oportunidade de ter um emprego, de ter educação, de desenvolver a sua família. E eu não tenho dúvida que o potencial desse país é para isso e que a gente vai voltar a estar nesse caminho. Sonhe, trabalhe, que eu tenho certeza que os benefícios vêm. Yuri Miranda, muito obrigado em nome do Líder SA e do SBT. Uma alegria recebê-lo aqui. Quero reiterar que as portas tanto do SBT quanto do nosso programa estarão sempre abertas a você, ao Burger King e ao Popais. Obrigado por esse papo. Ricardo, foi um prazer, muito obrigado, papo bem agradável, espero que todos tenham aproveitado também e fiquem seguros. Eu quero agradecer imensamente a audiência de todas e todos vocês. Sempre uma alegria e uma honra contar com a sua audiência. Convido todas e todos a seguir no Instagram arroba ricardo.sbt e arroba lider.sbt. Até o próximo programa. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.